Heartbreaker on the track Aribigo, lê, dai, dai Divei abigo, tem bruxa presas cartelada Aribigo, lê, dai, dai, dai Divei abigo, se achei lhe pouca gira Seja vazroad medium, tine, conseisp міี Ya, da, ette, qí si frå pative Aribigo, sada mustafracie Iitem Frederick okay Aribigo, lê, dai Teraz dabbéох, lê,reno, tu mėdan Setispodio eis sushit Nanca akspreis Aribigo, lé, da, dá Divei abigo Aisha astruegi Leafji ozию Paiprhe tois Parpis E aí, meu irmão, eu acho que é muito lindo O que é tão lindo, é tão lindo Como um jovem, o que é tão lindo O que é que é tão lindo É como um grande, um grande, o que é tão lindo Como um jovem, o que é tão lindo O que é tão lindo E diz, ah, essa S Diva bivo, se bruxa para o Criador, ah Diva bivo, ostaia predatória, ah Não falha de camo no caminho de camo, não falha de jovens Ah! Zabrza-me o duxata za mamona Svali! Госpude o trono Ah! Diviabigo, tata se pregui Zbaba meca Ah! She iscarat novo choro Od matrizata Da! Koi-to mu stisca Da mu chupi mjaka Koi-to mu stisca Da mu chupi mjaka Koi-to ri mu stisca Da stoi ublatata Diviabigo Nama e da chaka Baba meca She mini izgurata Da kazi Vsicco na deca Da ne stoiat Vav tëmnoto E strachovete Rigen da včet Vena te vi suvete Ah! On the track Da e takoi bivole Diviabigo Te vršta pre съzdателя Ah! Ah! Diviabigo Pokazva predателя Ah! Ah! Dviti vodis E po krivite E potišta Dviti vrkeše V žubovite Ah! Zavrzati dušata Za mamona Svali Gospodou Trona Ah! Diviabigo Kad sa pregni s Baba meca Šeist Karat novo choro Od matrizata Da! Koi-to mu stisca Da mu chupi mjaka Koi-to mu stisca Da mu chupi mjaka Koi-to ni mu stisca Dostiš glatata Diviabigo Dňama i da čaka Diviabigo Kad sa pregni s Baba meca Šeist Karat novo choro Od matrizata Diviabigo Kad sa pregni Trepakoku Četri pitomni Ali boi tomum Četakove Batu tui dolboko Tepato